Olá meus amigos, esse automodelo foi comprado pelo Alexandro, que é da cidade Praia Grande, em São Paulo. Automodelo HSP 1-10 Buggy 4x4, motor 18 nitro, 3 cilindradas, completo, novo, original, montado, conferido, lacrado, vai com rádio 2.4 GHz, Starter Kit, que é o kit de ferramentas genérico, são chave cruz grande, chave cruz pequena, que é aquecedor de vela, chave de fenda, chave Philips, recipiente de combustível para transporte de combustível e carregador da bateria do aquecedor de vela. Vai com o manual, vai completo, faltando somente as pilhas para o controle remoto e para o automodelo. Você deve utilizar pilhas tamanho AA, de preferência recarregáveis, porque vai te economizar dinheiro. Se você colocar pilha comum, vai gastar em 15 minutos e você vai ter que comprar pilha de novo. A pilha recarregável tem essa vantagem de você poder carregar dezenas, às vezes até centenas de vezes. Se você comprar pilhas da Sony, que é uma das melhores do mercado, você vai poder carregar em milhares de vezes. Sony é uma das melhores marcas de pilha, você vai ter pilha aí para 5, 10 anos sem se incomodar. E falta também o combustível Nitro, que a fábrica recomenda Nitro 20% misturado com 12% de óleo. e recomenda-se também a marca Byron, que é uma das melhores aí que não costuma dar problema. Falei Byron! Não precisava exagerar no Byron. Essa aqui é a embalagem original do automodelo. Tipo uma maletinha que você pode carregar pela alça, né? Cadê a alça dela? Está aqui do outro lado. Tipo uma maletinha. Ajuda no transporte do automodelo junto com o Starter Kit. O manual contém a referência numérica de todas as peças do carro. Então, o dia que você vier a precisar de peças, você olha a foto em preto e branco da peça que você precisa. Ali tem o número e a descrição. Tendo essa informação, você sabe qual peça comprar. Aí você vai lá no nosso www.pedicscomercial.com.br Fecha a compra dos itens que você precisa. A gente coloca no correio. E você recebe em casa tranquilamente. Quando? Isso é. Quando você vier a precisar de peças de reposição. Esse é o controle remoto 2.4 GHz original da HSP Racing. Padrão GT2. Completinho. Sistema 2.4 GHz digital. É o sistema que não costuma pegar interferência. É... Aqui está a etiqueta. É... O seguinte, Alexandro. É... Por favor, não remova, não retire, não rasgue, não desgrude, não recorte, não arranque, não rasure essa etiqueta. Pois ela é a identificação do produto. E está aqui por questão de segurança e garantia, né? Essa etiqueta você vai encontrar em outras partes do automodelo também. É a garantia do seu produto. Beleza? Aqui está o número de registro do controle remoto. É H3922047. E outro número aqui, diz respeito ao transmissor. TX-152-824-7S. Olha aí que é a HSP Racing. Controle remoto original. Aqui você tem o starter kit. Chave defender, chave Philips. Recipiente de combustível para carregar o combustível. Você tem a tampa, o caninho. Esse caninho você põe direto na boca do tanque para abastecer. Chave cruz pequena, chave cruz grande. E você tem aqui o aquecedor de vela. O aquecedor de vela você vai utilizar para colocar, acoplar em cima da vela. E ele vai acender a vela. Esse acendimento é necessário para causar a queima do combustível. E observe que ele também é identificado aqui. Você tem aqui a etiqueta. Por favor, não retire, não arranque, não rasgue, não rasure, não descole, não destrua. Essa etiqueta, pois ela identifica o produto. E está aqui por questão de garantia, né? É a garantia do seu produto. O aquecedor de vela deve ser carregado durante 3 horas e meia. No mínimo, máximo 4 horas. Caso contrário, você pode estragar. Se for menos tempo, a bateria fica viciada. Se for mais tempo, você acaba danificando a bateria por excesso de carga. Então, mínimo 3 horas e meia, máximo 4. Eu recomendo que você carregue 4 horas de uma vez. Que aí você vai ter o pleno potencial da sua bateria, do seu aquecedor de vela. O carregador está aqui, atrás da caixinha. Também aqui identificado, né? Com a etiqueta. Confira, por favor, a voltagem. A voltagem da instalação elétrica da sua casa. Ou do local onde você vai conectar esse carregador. Para ver se ele é compatível, 110 ou 220. Confira lá, para ter certeza. Tá ok? Então, tá aí. Manual está aqui. Aqui estão os grampinhos. Grampinhos da bolha. Eu tirei para poder facilitar aqui, para mostrar a máquina por dentro. Manual do controle remoto. Aqui você tem peças que o fornecedor, no caso não eu, mas o fornecedor tem a oferecer. Peças de upgrade, né? Bom, então aqui, esse é o automodelo HSP Buggy. Escalão por 10 com motor Vertex 18 nitro. Rodas cromadas. Você tem o aro cromado em prata e os raios dourados. É uma combinação muito bonita. A fábrica foi muito feliz nessa combinação de cores. Pneus off-road, para você rodar na terra, na areia e na grama. Desde que seja seco, né? Aqui está a bolha com uma combinação linda de cores. Amarelo, laranja, azul, preto, branco, cinza. Enfim, essa combinação deixou o carro muito arrojado. Agora, tirando aqui, vamos tirar a bolha. Eu tirei. Deixa eu te mostrar a peça aqui, ó. Ela também tem a sua identificação. Tá ok? Essa etiqueta também, repito, não retire, não rasgue, não rasure, não arranque, não estrague, não molhe. Essa etiqueta identifica o produto e é a garantia do seu produto, beleza? Ela identifica a peça ou as peças onde ela foi colocada. Por exemplo, você encontra aqui no chassi, no servo de direção, você encontra ali no escapamento. Então vamos mostrar detalhes do carro. Motor Vertex 18 Nitro. Observe que os dois parafusos que sustentam o motor ali embaixo, ali ó, na base do motor. Dois parafusos, cada um com ponto de lacre amarelo. Percebeu? Não remova esse lacre, o nosso caro Alexandro, pois ele é a garantia do seu produto. Tá ok? Não remova, não retire. Ele identifica o produto e é por questão de garantia. Igualmente aqui, ó, no servo de acelerador e freio, observe que dois parafusos que fixam o servo de acelerador e freio estão lacrados. Como também virando o carro aqui, ó. Observe que dois parafusos do servo de direção também estão lacrados. Esse lacre não deve ser removido. Igualmente a etiqueta, que está afixada, colada no chassis. Tá? E a etiqueta que está ali no servo de direção também, ó. Beleza? E também no escapamento. Aqui você tem o escapamento metálico. A maioria dos automodelos do mercado, que você for encontrar no mercado, vão estar... Eles vão ter o escapamento de plástico. Esse aqui vem com o escapamento metálico cromado esportivo. Tá? Sem contar a durabilidade, né? Metálico é outra coisa. É... E o que mais? Aqui você tem o puxador, né? Aqui o puxador que você vai utilizar para puxar, para dar partida no motor. Ali está a caixinha de partida preta. Aqui, bem no centro da imagem. Note que um parafuso... Esse parafuso aí com um lacre amarelo, amarelinho, ele está lacrado também por questão de garantia. Não remova esse lacre, né? Aqui você tem o tanque de 100 ml, completinho, com tampa, conectores, suportes, mangueiras, já instalado. Tanquinho de 100 ml. Uma mangueira vai para o escapamento, outra mangueira vai para o carburador. Chassis metálico, observe que o chassis em alumínio, exatamente conforme anunciado. Torres, suporte de amortecedor, metálico em alumínio. Traseira também. E você tem o aerofólio traseiro aqui já colocado, fixado no automodelo. Observe o diferencial traseiro. Amortecedores à base de óleo hidráulicos, portanto. Se você der uma mexidinha aqui na suspensão, vê que está perfeito. Aqui amortecedores dianteiros, para choque dianteiro, aqui na frente. Observe que a suspensão é toda montada, toda preparadinha, tudo novinho, tudo colocado. Servo de direção. Tudo sistema de direção montado, ó. Fazer um movimento aqui, ó. E virando o carro, para te mostrar por baixo, você tem aqui uma visão da parte de baixo. Chassis metálico, em alumínio. Bandeja de suspensão traseira, observe detalhes montadinho. Dois parafusos do diferencial traseiro, lacrados. Não remova, por favor, não remova esse lacre. Assim como quatro parafusos de sustentação, de fixação do motor junto ao chassis, estão lacrados. Aqui nessa abertura, você consegue ver o volante flywheel do motor. Observe que o chassis é intocado. Observe aqui também que o diferencial dianteiro está com dois parafusos lacrados. Você observa a suspensão dianteiro aqui, tudo no lugarzinho bonitinho. A roda por dentro. Dois parafusos do diferencial dianteiro aqui junto ao chassis, né? Lacradinho. Observe o escapamento cromado aqui por baixo. Com o conector, tudo preparadinho para rodar. Bom, agora eu vou colocar a bolha em cima dele de novo. Depois eu vou fixar com esses grampinhos aqui. Depois vamos embalar e mandar para o comprador. Bom, vamos falar a respeito da questão do amaciamento do motor que deve ser feito pelo cliente. O que acontece? Esse motor quando ele vem de fábrica, ele vem com as peças internas, as partes internas dele são muito amarradas. É, porque a montagem de um motor a combustão é feita com muita precisão e de forma muito justa. De tal forma que, se você tentar ligar esse motor, colocar ele no chão e quiser fazer uso normal desse automodelo, sem que o motor esteja amaciado, você pode fazer ele ferver, travar e quebrar e você destrói o motor com muita facilidade. Você pode destruir esse motor com muita facilidade. Justamente por causa do que eu falei. As partes internas dele vêm muito apertadas. De tal forma que é necessário fazer um procedimento de amaciamento no motor para que ele elimine, ou seja, você vai permitir que o próprio motor elimine o excesso de atrito que existe entre as partes internas dele. Isso é o que se chama de processo de amaciamento, que vai suavizar, ou vai amaciar, o giro, o movimento das partes internas do motor. Então, para isso, você recebeu instruções, que eu te passei via e-mail. Então, veja só. Se você tentar fazer uso normal desse carro sem amaciar o motor, ele com certeza vai ferver, travar e quebrar. E com isso, você perde a garantia do produto. Por quê? Veja bem, o fato de você estar assistindo esse vídeo indica que você já recebeu as instruções de uso. E nessas instruções de uso se encontra, inclusive, o passo a passo para fazer o amaciamento do motor. Então, esse motor só poderia, só poderá, só é possível fazer ele ferver, travar e quebrar se o usuário, o comprador, deixar de ler as instruções e, portanto, deixar de colocar em prática as instruções de uso. Ou, mesmo que tenha lido, desconsiderar as instruções de uso e acabar, por uma infelicidade, danificando seriamente o motor e, com isso, perdendo a garantia. Por quê? Esse motor, em condição normal, sozinho, ele não vai ferver, ele não vai travar, ele não vai quebrar. Isso só vai acontecer se o comprador-usuário não executar o procedimento de amaciamento. É por isso que eu falo, nosso caro Alexandre, A gente fala que não é para assustar, não é para pressionar o cliente, mas é porque é verdade. É uma realidade. Precisa ser feito o amaciamento do motor antes de você tentar fazer uso normal do carro. Caso contrário, você destrói o motor. Não é difícil. Esse aqui é o ponto, esse aqui é o detalhe. Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, é fácil, é tranquilo. É um procedimento bem simples. Tanto é que 100% dos nossos clientes conseguem fazer esse procedimento tranquilamente, sem problema nenhum. E nós não temos ouvido o relato de alguém que não tenha conseguido fazer. É simples, é fácil, é muito tranquilo. Basta seguir o passo a passo e executar o procedimento. Então a gente dá esse alerta, por quê? Para que o cliente faça o melhor uso possível do produto. Se você seguir as instruções, você vai tirar o máximo proveito, o máximo benefício possível da sua aquisição. Então, é isso aí. Por favor, leia as instruções de uso atentamente, item por item, e siga o passo a passo. Para não deixar escapar nada. Porque se você errar em alguma coisa, pode danificar o produto. E... Esse processo de amassamento é o coração do seu automodelo. Se você fizer ele direitinho agora... Ih, meu amigo, você vai ter carro aí para se divertir por muito tempo. Bom, você vai gastar 7 tanquinhos de combustível. De que forma? Você vai abastecer o primeiro tanque, liga o motor, deixa ele girando na marcha lenta. Deixa ele quietinho lá. Coloca o carro num calço de madeira ou de papelão, alguma coisa que não cause arranhões embaixo dele, e deixa as rodas suspensas. Tá ok? Abastece o primeiro tanque, liga o motor e deixa ele girando quietinho, bonitinho, até gastar o primeiro tanque. Abasteça o segundo tanque, deixa o motor girando bonitinho até gastar o segundo tanque. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Você vai gastar 7 tanques de combustível com o motor girando sempre na marcha lenta. E... Terminando, você pode considerar que o motor vai estar parcialmente amaciado. Por que eu falo parcialmente? Porque o motor ainda é novo. Não é porque você terminou de gastar 7 tanques, que você deva considerar que já pode sair dando pau, dando ferro no automodelo. Não, não faça isso. O motor ainda é novo. Nós recomendamos que nas primeiras 5 horas de uso, após o amaciamento, após o amaciamento, as primeiras 5 horas de uso, você roda devagar. Não precisa meter o pau no bicho. Vai devagar, vai com calma, vai maneiro. Você vai se divertir do mesmo jeito. Só não exagere na... Em giro, rotação desse motor, por favor. E... Terminou 5 horas de uso, meu amigo? Aí é só correr para o abraço e se divertir. O motor vai estar mais do que amaciado. Beleza? Então tá aí. Esse vai para a Praia Grande, lá para o Alexandro, em São Paulo. Parabéns pela compra. Espero que se divirta. Qualquer dúvida, fale com a gente. Se você tiver alguma dúvida, se tiver qualquer problema, meu amigo, me passa uma mensagem, me passa um e-mail que nós vamos te orientar no que for necessário. A gente tem aí o nosso serviço de pós-venda para ajudar o cliente a tirar o máximo proveito possível do seu produto. Então a gente está aí para auxiliar. Qualquer problema, qualquer dificuldade, fale comigo. Me passa a mensagem lá na sessão de mensagens ou me passa o e-mail que eu vou te orientar para você conseguir manusear perfeitamente o seu automodelo. Beleza? Mostrei todos os itens aí. Está tudo maravilha. Muito bem. Pedics Comercial, um grande abraço.